Tudo, foi o Lucas lá na festa, que eu nem sei direito o que ele falou, eu sei que ele falou umas merdas. Você tava lá, você tava lá, com certeza. Como que foi essa festa aí? Cara, o Lucas assim, não foi uma, não foi duas, ele participou acho que de quatro festas. Todas as festas era fiasco, mas pensa em fiasco, era tomar um copo de cerveja, cara, acabava a festa de todos, um cara conseguia acabar a festa de todas as pessoas. Eu pensei assim, mano, tá muito errado. Mas o que ele fazia pra baixar? Por exemplo, sabe aquele cara, sabe o cara que aluga? Sei. Tu tá querendo curtir, tomar o teu negócio, tu fuma o teu esquema? Ele chegava e ficava assim, ó, não porque não sei o que, e desconstrução, e revolucionário, e bababá, porque os pretos, mano, ele ia um por um e eu pensava, cara, eu só queria comer essa quiche e tomar uma escola. E o cara tá falando de racismo na festa, cara. E ele ficava assim o tempo todo, o tempo todo, até que chegou o ponto que a gente teve uma conversa, um dia assim, de tarde, naquele sofá vermelho que tem do lado da piscina, ele falou, mano, nunca fiquei com mina branca por causa da minha ideologia e tal, 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 eu fico com preto, eu falei assim, mano, bah, eu não sou um cara que levanta essa bola da militância, eu só faço minha comédia e foda-se, tá ligado? Eu sempre fui assim, nunca me... Eu acho que tem gente mais capacitada que eu, que entende mais que eu, pra ser militante. Alumena, porra. É, tipo, alumena. E eu não curto me escorar nessa causa pra... a minha é o humor. Aí eu falei assim, cara, eu não concordo, cara, tu não tem que ficar te policiando. O amor, ele acontece, a pessoa é azul, verde, foda-se. Aí, ele chegou na festa e tentou ficar com a Kera, que foi a primeira eliminada. Aí a mina falou que não queria ficar com ele e ele falou assim, racista! Tipo assim. E a mina viu racista. Ele começou a acusar a mina de racista. A Kera era branca só pra eu me contentionizar? Sim, óbvio. Vai saber, né? Não, ela era branca. E daí, quando ela não quis ficar com ele, ele falou que ela era racista. Cara, eu lá dentro, a minha visão, eu ficava, mano, esse cara deve estar sendo odiado. E eu era a dupla dele. Eu fiz duas provas, a gente ganhou as duas primeiras provas. Uma foi de resistência, que ele ganhou a imunidade. A segunda foi do líder e eu virei líder. Aí, eu cheguei a trocar várias ideias. Tipo, umas três ideias, assim, de mais de uma hora, assim, de irmão. Mano, por mais que a gente tenha pouco lá fora, que a gente era os do camarote menos conhecidos, assim, sabe? Cara, não estraga isso que o pouco que tu já tinha. Pensa no teu pai, na tua mãe vendo isso. Troquei várias ideias. E eu tô achando que, tipo assim, porra, a galera tá tendo a mesma visão lá fora que a gente tem aqui dentro. Mas eu sinto que no começo estava mesmo, tá ligado? O que inverteu o jogo todo foi, principalmente, a Carol apertando o crânio dele sem parar. Eram os bagulho que eu via na internet, assim, meio... Assim, eu acompanhei muito o BBB pelo Twitter. Então, os bagulho que vinha lá no Twitter era a Carol colachando o moleque. Ele tava assim, caralho? Mano, a parada é o seguinte, te falando bem, é real. O cara foi humilhado lá dentro, tá ligado? Pela Carol. Mas ele não é santo, tá ligado? Ele foi o primeiro cara a dar problema. É aquele cara que é humilde, que a gente boa, mano, tomou um copo de cerveja problemático. De acabar com a festa de 20 pessoas lá. Se fosse mais, ia acabar com a festa de mais pessoas. Muita... Essa parada de militância, esse bagulho, muito, sabe... Toda hora, toda hora, toda hora. Mas você acha que ele fez isso por quê? Ele é um cara muito militante dentro dele mesmo? Tipo, ele se preocupa muito com isso? Ou ele achou que a galera ia querer ver esse assunto em pauta? E quis abordar ele ser um líder de tratar desse assunto nesse sentido? Mano, hoje a visão que eu tenho é mais esclarecida, estando aqui fora, estando mais equilibrado. Eu penso assim, não só ele, mas como todos nós, a gente cometeu alguns erros naquele lance do desespero de mostrar a nossa bandeira, de querer mostrar de uma vez o que a gente defende, ao que a gente veio. E um desespero, as pessoas precisam conhecer a minha causa. Ele realmente é um cara que tem as causas dele e as lutas aqui fora. Mas eu acho que ele... Eu falei pra ele, mano, a palavra que te define é emocionado. Tá ligado? Ele fez o trabalho sujo do jogo. Ele começou a criar treta entre nós ali, antes mesmo de ter um jogo da discórdia. Ele pegou, teve um dia que ele deu cobra pra todo mundo. Do nada, no queridômetro. Segundo, terceiro dia. E não me deu. Aí, quando a galera perguntou se ele tinha dado cobra, ele disse que só deu quatro. Aí a galera começou a chegar em mim assim, tipo... Pô, vocês, hein? Porque eu andava com ele. Eu era a dupla dele. Tipo, quando eu vi ele lá, mano, foi que nem todo mundo odeia o Cris quando ele encontra um negrão. Tipo, era assim, mano, mais um negrão. Aí eu andava com ele. Aí, tipo, tudo que ele fazia respingava em mim. Aí eu trocava ideia e tudo. Só que chega um ponto que tu pensa assim, não, peraí. Eu conheço o cara há menos de uma semana. Ele não é meu amigo. O cara tá errando, vou me afastar. Ele brigava com as minas de botar o dedo na cara. E eu, tipo, sempre acolhia as minas. Não, fica calmo. As minas choravam. Mano, Camila de Lucas foi uma que ele desequilibrou. Inclusive, ele fez uma parada que foi muito grave. Que ele fingiu que tava incorporando. Uma parada, assim, bêbado. Que tava recebendo um bagulho pra assustar a mina. Cara, Vi Tube. A Pocah. A própria Carol, no início, ele começou a incomodar. Ah, quer. Cara, várias minas. E eu vi isso. E eu pensei, mano, a galera tá vendo isso. Não tá gostando. Só que quando ele foi humilhado, deu aquela reviravolta e ele soube aproveitar. Tipo assim, mano. Ele deixou ela aí e não fez nada. Cara, pelo cara que ele se mostrava de ser um cara de quebrada, de atitude do gueto, que me identifico nessa parte. Mano, eu nunca ia aceitar aquilo ali que ela falou. Vai te fuder, meu. O que tu quer? Tu acha que tu manda a mesa? Sai, tu. Só que ele foi inteligente nesse aspecto. Tipo, aproveitou. Mano, deixa a mina se queimar. Ali ele entendeu que ele precisava virar o jogo nesse papel do coitadismo. E quando ele saiu da casa, ele saiu na hora certa. Que era o momento que os caras tiraram ele, inclusive. Que tem um papo que, ah, ele saiu porque quis. Não. Ele realmente pediu pra sair. Mas quando os caras chamaram, os caras tiraram ele. Tipo assim, mano, vem agora que tá tudo certo lá fora. Se tu ficar mais um pouco, mais uma festa, tu te queima de novo. Toda hora é isso, né? Lá é uma montanha russa. Hoje, por exemplo, o G3 tá se queimando demais que tão brigando entre si, etc e tal. E tipo assim, ele saiu na hora certa, mano. Só que quando tu tá lá dentro, tu tá achando, mano, a galera tá vendo como eu tô vendo. E se tiver, tá tudo certo. Mano, eu comprando pelas minas, tava do lado das minas, porque é um bagulho meu. E tu deve saber disso. Tu é casado? Mano, tu convive com mulher, tu começa a entender o lado da mulher. Porra, o cara falando assim com as minas. Dedo na cara. E eu tô pensando assim, cara, esse cara tá muito errado. O cara tá sendo vigiado por milhões de pessoas. Tá fazendo isso. Imagina como ele não deve ser num lugar que não tem ninguém vendo. Entendeu? E eu tô pensando, mano, não posso ficar com esse cara. Aí, tô longe do cara. Aí, parei de falar com o cara, etc e tal. Aí, o bagulho pegou muito mal pra mim aqui fora, que eu fui saber depois, quando eu vetei ele da prova, né? Da outra prova do líder. Porque a gente ganhou a que eu fui líder juntos. Só que tu pensa, o cara começava a dizer pra todo mundo, se eu atender o Big Fone, eu vou botar ele no paredão. Dizendo que ia me botar. E daí, um dia, que foi a nossa briga da cozinha lá e tal, que eu falei umas paradas pra ele, ele falou pra mim, se eu pegar o Big Fone, eu vou te botar no paredão. E eu falei, mano, se eu tiver o poder do veto, eu vou te ver. Tá, então, tá tudo certo. Ele chegava a botar o colchonete embaixo do telefone. E eu no quarto do líder, olhando, caralho! Ele, não, ele começou a ir pra academia, fazer esteira inclinada. E o rock balboa, negrão! Não tem noção que ele tava de rock balboa no bagulho? E eu, caralho, ele tá treinando pra pegar o telefone. Aí, o Bill pegou quando tocou e graças a Deus o Bill pegou e ele não conseguiu me botar. E ele queria me botar. Chega a hora de uma nova prova, jogo, mano. Quem tu vai vetar? O cara, de todos eles, o único que ganhasse e poderia me indicar era ele. Eu vetei ele, só que a galera comprou esse bagulho. Ah, mas Judas, porque estavam juntos, mano, a gente tem que ter o pé no chão, ele não é meu amigo, mano. Eu conheci o cara uma semana, exatamente uma semana, eu ganhei o líder na primeira semana, na segunda semana eu conheci ele há uma semana, não tem isso. O cara fez coisas que eu não concordo. Aí, ele concordou no ao vivo, né? Ele falou assim, não, justo, por tudo que eu fiz, mereço mesmo, tá tudo certo. Aí, quando a gente saiu pra fazer a prova, ele ficou falando sozinho, sozinho, com o Brasil, né? Porra, cara, dei o líder pro cara, porra, ganhamos juntos, porra, Judas, porra, o cara não me tirava da prova. O Thiago chegou a entrar e interviu, cara, vai curtir a casa, vai fazer as paradas, aproveita que tu tá no VIP ainda, não sei o que e tal. E tipo, mano, eu acho que realmente ele foi um grande jogador, mas aí tu tem que, tu tem que, ter o, na tua cabeça, tipo assim, até onde vale jogar. Eu acho que foi um jogo sujo. Mas essas paradas aí que tu tá falando que ele falava pra tu e tal, por que que isso não ia pra edição? Aí deixa eu te falar uma parada. E os caras que tão vendo pelo PPV lá? Isso aí é muito importante. Cara, deixa eu te falar uma parada. Nos últimos dias começou uma parada me chamar atenção pra caralho. Eu tava totalmente ao contrário deles no horário, porque tipo, eu dormia de dia quando dava, aí ficava acordado de madrugada e os caras dormindo. Aí teve um dia que eu tô na sala, aí depois eu fui pra cozinha, mano, tinha no mínimo assim, na sala, tinha umas 4, 5 câmeras na cozinha, devia ter umas 12 por aí. Caralho. Cara, eu andava e as câmeras viradas pra parede. Eu vi tu falando isso no Instagram. Mano, virada pra parede. Aí ali eu comecei a pensar assim, eles tão querendo construir uma narrativa aí. Tá acontecendo alguma coisa, eu não sabia o que que era, tá ligado? Mas eu pensei assim, mano, alguma coisa errada, porque quando o Fiuk passava as câmeras faziam assim, e pelo que eu entendi, cada câmera é um cara controlando remotamente ou um cara cuida de um grupo de câmeras. Eu cheguei a enxergar uns caras pelo espelho, assim os caras estavam dentro do espelho, era trilho, filmadores, caralho. E tinha as câmeras principais que tinham aquele foco foda, com as lentes foda e tal, e tinha outras que eram câmeras de vigilância, elas se mexiam, focavam, davam zoom e tal, e tu via a lente fazer o movimento. E o caralho, mano, tô num ponto cego na casa mais vigiada do Brasil. Tem alguma coisa estranha, eu sou o único que tô acordado era pros caras terem assim, né? Pô, tinha que arrear as calças. É, mano, arrear as calças é foda. Ô, mano, eu vou te falar, as únicas vezes que eu vi a câmera focar quando a gente tava, tipo assim, articulando...